Amigos, tivemos nesta tarde, na tarde desta quarta-feira, uma entrevista coletiva do jogador Douglas Costa. Foi bonito. O jogador chegou com serenidade, com sobriedade, falou quase tudo que envolve a sua permanência no Grêmio, desde a sua chegada até agora. Como jogar, se preparar, ir para o departamento médico, fazer força para retornar ao trabalho, receber apoio dos colegas, dos funcionários, enfim. Ele fez uma entrevista simpática e soube exatamente revelar de que está em dificuldade, mas que tentará vencer esta dificuldade. É o que o Douglas Costa deixou muito claro. A dificuldade física, porque a dificuldade técnica nós sabemos que ele com a bola sabe fazer tudo. Tudo, claro que sabe. Prometeu empenho, evolução. Prometeu atender as solicitações do treinador, de conversar com ele. Onde o treinador pedir para ele atuar, ele estará atuando. Ele deixou claro que tem todas as condições de começar jogando agora contra o esporte no domingo ou entrar no decorrer do jogo. Tudo dependerá da vontade do treinador. A verdade é que a participação do Douglas Costa na entrevista coletiva permite duas interpretações. A primeira é que realmente o Felipe Escolari poderá mudar o time do Grêmio partindo da entrada do Douglas Costa. E quem sairia? Como seria feita esta alteração? Bem, é hora de aguardar. Saber ou então, no decorrer do jogo, ele entrar na equipe e apresentar aquilo que pode fazer. E aí, então, surgiram as alterações em razão do desempenho dos atletas no decorrer do jogo contra o esporte. Antes de falar um pouquinho mais, eu quero te pedir para que dê o joinha aí. Não esquece do joinha, não esquece. Compartilhe o canal com os teus amigos. Bem, o Douglas Costa, então, ele deixou claro que tem toda a condição de começar jogando, por exemplo, contra o Esporte Recife. Mas aí, quem? No lugar de quem? O Grêmio começaria com um volante, que seria o Thiago Santos, o Vigia Sante, e aí, quem sabe, ele, Douglas Costa pelo meio, ou o Alisson pelo meio e ele pelo lado. É uma possibilidade, claro que é. Ou com o Jonathan Roberts pelo meio e ele pelo lado. Enfim, preciso saber qual é a intenção do treinador, que ainda não revelou. Ou se o treinador manterá os três volantes e colocará simplesmente o Douglas Costa no lugar do Alisson pelo lado direito, ou o Douglas Costa pelo lado direito, com o Alisson indo para o esquerdo e saindo o Ferreira. São várias possibilidades, com poucos recursos, é bom que se diga. Com poucos recursos animadores. Porque o Douglas Costa ainda não é um recurso animador. O Douglas Costa ainda é uma esperança. Vejam que nesta entrevista coletiva, ele não fez a sua principal manifestação, pelo menos no meu ponto de vista, é dizer o que ele tem. Ele disse, olha, errou até, já passei por isso, mas isso o quê? Como? Diz aí, me explica. Alguém tem que sair e dizer, olha, o problema é tal. Mas não se tem o problema do Douglas Costa. Nós sabemos que ele está entregue ao departamento médico, que ele não conseguiu jogar, que agora saiu, vem para um período de readequação física e pode ter condições para jogar parte de uma partida, porque toda ele não terá condições, ele mesmo deixou bem claro, e de como será o seu retorno. Bem, agora, o que ele tem? Qual é o problema dele? Quantos jogos ele pode resistir? Quantos minutos ele pode resistir? Que risco de lesão ele corre a partir do seu retorno? Esta é a questão. O que é preciso saber é o que tem o Douglas Costa. É isto. Todos, todos querem saber. A verdade é que ele está cheio de boa intenção, e os gremistas, cheios de expectativa com relação ao seu retorno. Vamos aguardar. O jogo, quem sabe o jogo de domingo já nos aponte em alguma direção. Um abraço.